Olá amigos, 6 de outubro de 2011, Legítima Defesa em Fogo. Importante notícia acaba de ser divulgada pelo escritório da Organização das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Recente mesmo, o Brasil é campeão mundial em números absolutos de homicídios. É um título que em nada nos honra. E mais, em termos de índice de homicídios por grupo de 100 mil habitantes, que é usado estatisticamente em todo o mundo, é o terceiro pior da América Latina. Só há situações piores na Colômbia, em que o índice é de 49 por 100 mil, e na Venezuela, em que o índice é de 33 por 100 mil. O nosso país beira os 23 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Esse é um conjunto nacional, evidente. Há casos bem diferentes, como o caso do estado de São Paulo, que hoje está em torno de 10 e até um pouquinho menos de 10 por 100 mil habitantes, que é considerado, digamos assim, um índice aceitável pelos padrões internacionais, como se houvesse índices aceitáveis nessa matéria. Campeão em número absoluto de homicídios. Terceiro colocado na América Latina, que já tem uma situação muito ruim em termos de índice por 100 mil habitantes. Mas espera aí, não dizia o governo, não dizia o governo do PSDB, quando propôs as primeiras leis de controle de armas para os cidadãos comuns, que trabalhou pela lei 9437, não dizia o governo com todo o seu poderio, e a grande mídia que era necessária uma lei mais dura ainda, para desarmar exatamente as pessoas de bem, porque eram elas as responsáveis pelos homicídios, e que necessariamente o índice de homicídios cairia dramaticamente e drasticamente com o desarmamento dos cidadãos, está aí o resultado. Só aumenta o número de homicídios e a razão é muito clara e cristalina, já foi estudada de sobejo. Devemos repetir aqui as conclusões do famoso estudo de Lott e Mustard. Nas comunidades armadas o crime violento cai, porque o criminoso sabe que ele vai enfrentar um risco. Quando as leis impõem o desarmamento do cidadão, acontece exatamente o contrário, porque o criminoso tem a certeza quase que absoluta de que não haverá oposição, reação às suas ações malignas. E é o que acontece em nosso país. Acabo de ouvir a esse respeito uma entrevista toda compungida do ministro da Justiça. E pela primeira vez ouvi da boca desse ministro, por ondas de rádio, que aparentemente há outros fatores. Aparentemente há outros fatores. E ele menciona então dois fatores muito importantes que agora parece que afloram a sua brilhante e iluminada mente. Primeiro a impunidade, que realmente é um fato e que de fato, assim sendo, acaba por facilitar a vida dos criminosos, fazendo com que tenham quase certeza de que não serão alcançados pela lei e, portanto, podem cometer os seus crimes. E o segundo, o crime organizado, principalmente o tráfico de entorpecentes, em cujos embates, em cujas guerras internas, por disputa de território, disputa de influência, é que ocorre a grande maioria dos homicídios, como sempre afirmamos, e nunca aceitou este governo que está no poder. E agora, esse ministro parece que acordou. Acordou, ministro? Seja bem-vindo, então, ao mundo daqueles que têm visão da realidade, ao mundo daqueles que estão acordados e atentos há muito tempo. E trabalhe, ministro, já que chegou a essa conclusão, já que acordou, ministro, trabalhe com a sua Polícia Federal para desmontar o contrabando internacional de armas que vaza as nossas porosas fronteiras, armam o crime organizado e promove a chacina dos homicídios no Brasil. E parem de perseguir os cidadãos de bem, que estão sendo metodicamente encurralados pelas ações da Polícia Federal ao interpretar a seu modo, indevidamente, um dispositivo sobre a posse de arma, a declaração de efetiva necessidade, e impedir até mesmo a renovação de pessoas que há décadas têm a posse mansa e pacífica de armas de fogo, sem nunca ter cometido crime algum. Aí, talvez, nós comecemos a melhorar. Mas não vamos melhorar enquanto houver políticos do Nath e de um tal Juscelino Gadeira, que é vereador aqui em São Paulo, e acaba de propor que seja concedido o título de cidadão paulistano ao criminoso, terrorista, homicida, chacinador, estuprador, César e Batiste, que está acoitado em nosso país. Acoitado em nosso país. Por decisão do governo federal e por decisão do Supremo Tribunal Federal. Será que precisamos de políticos desse tipo? Esse homem deveria ser mandado para casa para descansar o juízo. Mas enquanto tivermos gente como ele decidindo em nome dos cidadãos, as coisas não poderão melhorar em muitos aspectos e não poderão melhorar especialmente nessa matéria. Outra coisa. Naquela campanha de 2005, aquela campanha de desarmamento feita um pouco antes do referendo, exatamente para influenciar, para influenciar de modo torpe a opinião pública brasileira, foi constatado aqui no litoral de São Paulo, na área do litoral de São Paulo, que um bom número de armas, 11 armas, me vem à mente naquela ocasião, entregues na lacrimosa campanha de desarmamento por pessoas que talvez acreditassem mesmo nos propósitos do governo e pensassem que entregando sua arma poderiam melhorar as condições de segurança do país. Aquelas armas foram devolvidas à criminalidade, foram apreendidas posteriormente em mãos de criminosos, desviadas criminosamente, desviadas ilicitamente por funcionários que as tinham recebido, seja lá de que órgão fosse, é a que não importa. E dessa vez será diferente? Já tem uma notícia concreta aqui. no município de Praia Grande, uma adolescente que havia se desentendido com outra e ia matá-la, levou para a escola, levou para o ambiente escolar, uma pistola que tinha sido exatamente entregue por alguém na atual campanha de desarmamento. E que, segundo consta, estava em trânsito entre a Polícia Federal e o Exército para a destruição. Que trânsito é esse entre a Polícia Federal e o Exército que permite que a arma vá para as ruas, vá para o mundo do crime e entregue em uma campanha de desarmamento, possa ser utilizada por alguém que tem o propósito marido de eliminar a vida de outra pessoa. Dá para confiar nessa campanha de desarmamento? Não dá como nunca deu, como nunca foi possível. Essa impulhação que é a campanha de desarmamento, que nada significa em termos de redução da criminalidade, em termos de controle da criminalidade, em termos de redução da violência, não merece a mínima confiança. E não passa de uma peça publicitária e propaganda de um governo que quer desarmar aqueles que precisam de defesa. Aqueles que nem sempre têm a proteção da polícia, como deveriam ter, e que precisam prover um pouco de defesa ao seu lar, à sua família, a si mesmos e, quem sabe, até ao vizinho. Nós temos que continuar no nosso combate e na nossa luta exatamente por essas razões. E esta é a razão, é uma das razões pelas quais entendemos e entende o movimento pela legítima defesa, que deve manter um programa de debates, um programa de despertar de opiniões, um programa de trato desse assunto, como é a legítima defesa em foco com esse formato de conversa, aparentemente uma troca de ideias, que possa promover um debate posterior, gravado em imagens e difundida com toda a energia, com toda a amplitude que for possível. Mesmo assim, alguns dos nossos participantes continuam a criticar esse formato e muito especialmente o nosso Vidigal faz mais uma crítica a esse formato e diz que nunca recebeu resposta às suas críticas. Vai receber agora, então, a decisão da direção do movimento, da coordenação do movimento, já foi comunicada em um programa anterior. Não vou mencionar o número porque me escapa o número do programa agora, mas a decisão já foi mencionada e a decisão é a de produzir tanto material escrito quanto for possível e há muito material escrito disponível no site pela legítima defesa, mas continuar com legítima defesa em foco nesse formato de filme. E assim, nós continuaremos esperando que o nosso Vidigal e todos os nossos participantes, conforme a sua disponibilidade de tempo e conforme a sua necessidade de pesquisa, busquem os arquivos com textos no site e ao mesmo tempo continuem acompanhados o programa. As coisas são tão ruins hoje em dia que eu tenho aqui até um grito, até um protesto de um funcionário da Polícia Federal. Eu não vou mencionar o nome dele porque ele pode ter problemas administrativos na instituição. Mas ele diz que como funcionário da Polícia Federal nem mesmo ele consegue uma arma de porte para a sua defesa. Alguém poderá dizer que é bom, talvez ele não seja um funcionário policial, seja um funcionário administrativo da Polícia Federal, só que ele é obrigado a se identificar como funcionário da Polícia Federal, só que ele é obrigado a ter uma carteira de identidade funcional e é obrigado a usar um distintivo e evidentemente acabam sabendo que ele é funcionário da Polícia Federal de alguma maneira. E aí surgem ameaças que ele mesmo menciona não só com relação à pessoa dele, mas com relação a pessoas da família dele. E ele não consegue, mesmo como funcionário da Polícia Federal, cumprir as exigências porque a Polícia Federal, os dirigentes da Polícia Federal interpretam a lei, repito, a seu modo, interpretam a lei de forma indevida aplicando a questão da declaração de efetiva necessidade, algo que não está na lei e que embora conste do texto de um decreto é manifestamente ilegal. Temos que continuar na nossa luta. Vamos em frente. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo programa. Tchau, tchau.